A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida E que a gente tem que entender o seguinte Tem horas que a gente é convidado pra ser o ator principal Tem horas que a gente é convidado pra ser o coadjuvante Tem horas que a gente não é convidado nem pra ficar na plateia Então se você consegue estar no filme Esse filme que Deus te coloca é pra você trabalhar bruto Não é pra trabalhar bruto Você tá trabalhando como uma ferramenta de Deus É Ele que disse pra você fazer assim Você não tem papel nenhum, nenhuma importância Sua única importância é servir o próprio E aí E aí Tchau, tchau.